Música Começa agora mais uma transmissão ao vivo no oferecimento da Hightech Telecom. Quer internet rápida em mangueirinha? Venha para a Hightech. A internet está em nosso DNA. Orçamentos no 46 99935 0215 ou 46 9904 6877. O esporte municipal, regional, estadual, nacional e internacional comentado por quem entende do assunto. Programa Mitos da Bola. Toda segunda-feira a partir das 21 horas pelo Facebook e na página do canal Mangue Mídia. Música Mitos da Bola Música Opa! Chegou o dia! Nova forma de comunicar na internet! Ooooooh! Likes Mãe Mídia! Música 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 Aqui quem faz o sucesso é você! Música Música Muito bem! Alô você! Aquele abraço! Muito boa noite! Quarta-feira, dia 20 de junho desse ano de 2018! Estamos chegando com você em mais uma live do Mangue Mídia! aquele abraço muito apertado, aquele abraço muito especial para você que nos acompanha toda quarta-feira à noite aqui pela internet aqui pela Rede Mundial de Computadores a partir de agora ao vivo aqui pelo Facebook, página do MangMedia, para todo mundo na Rede Mundial de Computadores, a nossa live está chegando, como sempre com muitos prêmios para você, como sempre com convidados especiais e os nossos agradecimentos a você que sempre está aí do outro lado nos acompanha, assiste nossos programas, nossas entrevistas e nos dá o prazer da companhia toda quarta-feira à noite tá bom? Eu já estou vendo aqui alguns abraços para mandar, pessoal vai dando boa noite aí nos comentários que daqui a pouco eu retribuo esse boa noite para você a nossa equipe técnica já está pronta para mais um programa aqui na direção do Evandro Ribeiro, também os trabalhos técnicos aqui com o Hélio Daniel e na central dos compartilhamentos a Carol Moura, a partir de agora curta e compartilhe a nossa live para concorrer aos prêmios de hoje que daqui a pouco eu anuncio para você os meus entrevistados desta quarta-feira são esse fera que está aqui do meu lado já quero mostrar ele aí Evandro seu Claudir, tudo bem? Tudo bem satisfação receber você aqui no programa seja bem-vindo, tá? Obrigado Claudir Pagno Satti há 28 anos aqui em Mangueirinha tem a empresa eletrônica líder mas acima de tudo um grande desportista, um homem de fé um grande trabalhador, um batalhador aqui da cidade uma pessoa que todos gostam todos admiram e a gente vai conhecer um pouco mais da vida, da história do profissionalismo e do Claudir na nossa live desta quarta-feira daqui a pouco já no primeiro bloco do programa no segundo bloco nós teremos em clima de Copa do Mundo, né? nós convidamos o único Mangueires que chegou na seleção brasileira de futebol é, tem muita gente que talvez nem saiba estranho o que eu estou falando nós temos aqui em Mangueirinha um rapaz que chegou na seleção brasileira de futebol ele atingiu a categoria sub-17 ele esteve na Granja Comari ele esteve ao lado de grandes craques do futebol do mundo e tem uma experiência muito bacana uma experiência de vida muito legal para contar para nós e o bate-papo com o Danilo Casagrande Monteiro será o destaque do segundo bloco aqui da nossa live do Mangue Mídia tá bom? então eu conto com a tua companhia em mais uma live que está começando podemos, Evandro agradecer de forma especial os nossos patrocinadores vamos agradecer aqui eles que nos mantêm aqui toda quarta-feira já há mais de um ano muitas e muitas já chegamos a dezenas e dezenas de entrevistados aqui no Mangue Mídia pessoas que a gente pôde conhecer um pouco mais pessoas que contaram a sua história e hoje vamos para mais um programa no gentil oferecimento destes patrocinadores Life's Bank Mídia Eficonte Contabilidade a sua empresa com a segurança contábil que ela merece serviços de contratos e declarações em geral imposto de renda de pessoa física e regularização empresarial Churrascaria Dovisoto oferecendo de segunda a sábado diversas opções de pratos quentes e frios com destaque e para aquela deliciosa carne assada Churrascaria Dovisoto na Avenida Iguaçu em Mangueirinha telefone trinta e dois quarenta e três dezesseis vinte e quatro Criscar tudo que você precisa em peças e serviços automotivos troca de óleo alinhamento balanceamento e serviço de guincho através do telefone quatro meia nove oito quatro zero cinco vinte e dois meia três cooperativa codepa do plantio até a colheita sempre ao lado do amigo produtor a versão mais moderna dos bons e velhos fogões da linha do tempo da vovó é a novidade da Perens Imóveis chegou na loja os fogões 3E todo em ferro fundido varão cromado chapa vitrocerâmica saída de fumaça com duas opções e modernos puxadores pés e grelhas removíveis e pintura com tinta resistente e altas temperaturas rápido aquecimento prático e fácil de limpar fogões 3E a novidade da Perens Imóveis neste inverno para você manter o seu ambiente aconchegante e aquecido o melhor lugar pra se hospedar e viver tudo de bom que você merece em cada detalhe tudo aqui é pensado pra lhe oferecer simplesmente o melhor em Piratuba o hotel mais próximo das águas termais aconchego tem nome vem se hospedar no Hotel Ruxinol tradição e conforto ao lado das águas termais de Piratuba Hotel Ruxinol acesse e conheça hotelruxinol.com.br Academia Estação Saúde o lugar certo pra você cuidar do seu corpo e da sua saúde academia sob a orientação do profissional de educação física Alípio Fest Júnior sua saúde não pode esperar comece a praticar exercícios agora mesmo Panificador e Confeitaria Real atendendo você de segunda a sábado das sete da manhã às oito e meia da noite todos os dias servindo deliciosos lanches e pratos à la carte ao meio dia a Real serve café colonial para empresas e eventos Panificador e Confeitaria Real qualidade que dá gosto 32431237 Open Pub Music o barzinho que veio para animar os finais de semana em Mangueirinha shows ao vivo lanches, porções e as bebidas da sua preferência Open Pub Music o point da cidade onde a galera se reúne e faz a festa você merece estar seguro sistemas de alarmes equipamentos de segurança e monitoramento em Mangueirinha tem nome Guardians Monitoramento o seu patrimônio seguro orçamentos no 46 3243 1637 vai abrir seu negócio ou quer remodelar a logo de sua empresa venha para Engenho criamos toda sua identidade visual desde a logo até o material que você envia para a gráfica Engenho orçamentos com Maicon 46999428080 Quer qualidade e rapidez como a internet em fibra ótica venha para a Hi-Tech A internet está em nosso DNA Orçamentos Orçamentos no 4699935-0215 ou 46999-9904-6877 Mangue Música Mangue Mídia Muito bem, muito bem voltamos aqui na nossa live do Mangue Mídia deixa eu dar os primeiros abraços desta noite aqui a Tanise Santos está dando boa noite aqui para nós do programa Oi Tanise um abraço para você obrigado pela companhia também Maria Maral Gotes está ligada Oi Mariazinha um abraço pessoal do Morro Verde estamos na área hoje ela está falando que bom né Maria dá uma sossegada mulher você anda trabalhando demais um abraço lá para Maria um abraço aqui também para Mara Amaral dando boa noite aqui para nós do programa Oi Mara boa noite para você boa noite aqui para o Eloy Cardoso Oi Eloy Cardoso abraço Verônica Fonseca boa noite Verônica Sueli Melo dando boa noite Gilson Antônio Oi Gilson a Delmara Taborda ela está escrevendo aqui olá boa noite eu sou natural de mangueirinha que bom Delmara então me fala da onde que você está falando que eu mando mais um abraço para você tá bom abraço aqui para a Jane abraço para o nosso amigo Ney Valdir abraço aqui para a Samara Ganzi dando boa noite para nós aqui do programa abraço aqui para a Maísa Santos para a Rosimélia de Oliveira a Rosimélia está dizendo boa noite ai lancei o programa sucesso Oi Rose um abraço para você obrigado pela companhia aqui em nosso programa o João Pedro Santo e Silva a Jocasta Pereira dando boa noite Oi Jocasta abração para você tudo de bom abraço aí para o Jorge abraço para o seu Ademir e a moçada da Comercial Sorriso e Rede Construícia abraço seu Ademir Talheimer olha só nós temos aqui um brinde especial da Sorriso e Rede Construícia uma bola e um boné da Sorriso para sortear nós temos aqui uma garrafa de vinho para sortear no programa de hoje também uma garrafa de vinho um brinde lá da Comercial Sorriso e Rede Construícia e temos aqui dois ingressos para a Festa Junina do Colégio Orcília França do Nascimento que está chegando deixa eu até pegar aqui a informação bem certinho para não falar besteira para você a Festa Junina do Colégio Orcília será dia 7 de julho com início a partir das 20 horas muitos prêmios serão 8 prêmios num grande bingo que vai ter lá comidas típicas e aquela alegria e animação de sempre a Festa Junina do Colégio Orcília no próximo dia 7 de julho nós temos aqui dois ingressos duas cartelas para sortear que vale como ingresso para você que vai na Festa Junina e do Colégio Orcília também estará concorrendo hoje e sem contar que todos os compartilhamentos é como se fosse um cupom que você concorre ao prêmio 100 100 reais em dinheiro todo primeiro programa do mês a gente sorteia aqui 100 reais em dinheiro cada compartilhamento seu a cada programa é como se fosse um cupom teu nome aparecer aparece várias vezes concorrendo a esse prêmio de 100 reais no primeiro programa de cada mês tá bom? Maria Fernandes boa noite aqui de Antonina no litoral nos assistindo oi dona Maria Fernandes um abraço Clarice e o Ederson conectados aqui no programa oi Clarice oi Ederson um abraço para vocês também deixa eu ver quem mais está por aqui para assistir nossa entrevista Maciela Gasperin oi Maciela Marlene Cardoso Odete Bado oi dona Odete tem acompanhado bastante nosso programa diz que gosta muito dona Odete Bado um abraço para você tá? Lucimar Amaral o Elton Nunes de Oliveira e Johnny Serpa está conectado por aqui oi Johnny um super abraço para você também Terezinha Souza Sueli Fernando Pagnussati quem que é a aqui está Sueli Fernando Pagnussati Gralac quem que é a Claudio? essa é a minha prima prima? ah tá os parentes do Claudio já estão ligados aqui para acompanhar a entrevista dele daqui a pouquinho um abraço aí é Sueli mesmo onde está? Sueli né Sueli que fala aqui na pronúncia está Sueli tá bom Sueli um abraço para você meu amigo Júlio Den ô Dentão um abraço Júlio obrigado pela companhia o Elick Pagnussati ligadão por aqui dizendo está ansioso aqui para ver a entrevista do pai dele Amar Amaral como nós falamos também enfim pessoal todos sejam muito bem-vindos e um boa noite muito especial para você que acompanha mais uma live do MangMedia e eu não sei vocês mas é sempre muito gostoso começar um programa de entrevistas com uma música de qualidade acústica e esse cara além de de todos os atributos que ele tem ele ainda é cantor foi assim que ele conquistou a Jussara vai contar isso para você daqui a pouco no programa né Jussara então assim meu amigo Claudio por gentileza o senhor toca uma música porque nós gostamos de música aqui no programa que música que vamos tocar agora aí para quem nos assiste bom eu vou tocar uma música em homenagem para minha esposa guerreira batalhadora Jussara Sandini e em primeiro lugar eu queria também agradecer por essa oportunidade e parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo há dois anos em Mangueirinha e região muito bem vamos lá então vamos lá minha amiga senhorita eu nunca pude lhe dizer você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou de onde eu venho não importa pois já passou o que importa é saber pra onde vou minha amiga senhorita o que eu tenho é quase nada mas tenho um sol com um amigo traz o que é seu e vem morar comigo uma palhoça num canto da serra será nosso abrigo traz o que é seu e vem correndo vem morar comigo aqui é pequeno mas dá pra nós dois se for preciso a gente aumenta depois tem um violão que é pras noites de lua tem uma varanda que é minha e que é sua vem morar vem morar comigo meiga senhorita vem morar comigo meiga senhorita vem morar comigo meiga senhorita vem morar comigo Muito bem, Claudio. Vamos bater palmas aí, pessoal. Nós estamos acompanhados aqui. A Jussara está assistindo o programa aqui. E o Danilo e a Tainara também estão por aqui. O Danilo, próximo entrevistado aqui do segundo bloco da nossa live do MangMedia. Seu Claudio, vamos lá, então, bater um papo legal. Primeiro, mais uma vez, agradecendo a tua presença aqui no programa. E me diz, Claudio, já são 28 anos de história da tua empresa aqui em Manguinhinha, a eletrônica líder. Você começa a olhar para trás e o que te vem na cabeça quando você vê que já são 28 anos de caminhada, Claudio? Olha, para mim, eu sinto uma satisfação imensa de ver que praticamente o dever cumprido, como eu posso dizer, é uma luta que, geralmente, todos os empresários começam, a dificuldade é grande no começo. Mas eu tive pessoas que me ajudaram, me deram apoio, me deram força. E hoje, graças a Deus, estou aí me sentindo um vencedor. As lutas foram bastantes, mas a gente vai lutando e vai conseguir. Claudio, me diz uma coisa. Esse teu interesse em lidar no ramo da eletrônica, partia de alguém, algum parente teu já era deste ramo ou começou por você? Começou por mim. Só que, desde criança, eu sempre tive aquela vontade de descobrir como que as coisas funcionavam, tanto eletrônica como mecânica. E aí, eu gostava em casa, eu já mexi em alguma coisa, consertava alguma coisa em casa. E aí, em 88, que surgiu essa oportunidade de eu começar a trabalhar com eletrônica. Aí, procurei um serviço com um cara profissional muito bacana, que foi uma pessoa muito importante para mim, o seu Mário Viapiana. A maioria das pessoas aqui de Mangueirinha conhecem bem ele, excelente profissional. e aí, começamos a estudar eletrônica, a trabalhar com ele. E a vantagem que eu estudava eletrônica, a teoria. E eu tinha um professor para me dar a prática daquilo que eu estava aprendendo. E quando teoria e prática andam juntas, com certeza a gente tem um rendimento muito melhor, um aproveitamento muito melhor. Com certeza. Claudio, até pode alcançar a poelinha aí, teu violão. Daqui a pouco se canta mais uma para nós aí. Eu ia até te fazer essa pergunta, então, quer dizer que uma das pessoas que te inspiraram a seguir esse caminho foi o Mário Viapiana, que até hoje também é um grande nome nessa área, né? Sim, com certeza. Ele praticamente me impulsionou. Eu não estou bem lembrado, ele morava aqui, né, Claudio? Ele morava aqui em Mangueirinha. Morava aqui em Mangueirinha mesmo, né? Eu sempre gostei disso. E aí ele foi a pessoa também que me deu esse empurrãozinho que eu precisava, me apoiando, e foi... a coisa foi fluindo. E a gente estava conversando aqui nos bastidores também, e hoje você vê o filhão lá, o Eric, já tomando gosto pela coisa também. Pois é, é o que a gente está tentando mostrar para ele, tomar que ele goste disso, né? Eu sempre disse, você não precisa seguir o que o pai está fazendo. Eu vou te ensinar, vou passar o que eu posso para você, e você vai ver o que você vai querer realmente daqui para frente, né? Mas pelo que ele tem demonstrado, o interesse dele maior é mais com som do que com concertos. Mas isso o tempo vai dizer, ele vai ver, vai descobrir o que é melhor para ele mesmo. Mas nesse teu ramo, o que você acredita que foi dificuldade, assim? Porque eu creio que com o passar dos anos as coisas, a tecnologia muda tanto também, né, Claudio? Eu me lembro, por exemplo, a figura que a gente tem de uma eletrônica, é quando a gente chega lá, a moda antiga, não estou falando de atualmente, mas a moda antiga, a figura da eletrônica é aquelas TVs de tubão, né? Aqueles aparelhos de som lá para arrumar e tudo mais. Como que você conseguiu acompanhar essas modernidades dos equipamentos e tudo mais, Claudio, nesses 28 anos de profissão? Olha, é uma dificuldade, assim, muito grande para você acompanhar isso. Você tem que ir se aperfeiçoando, estudando, vendo videoaulas, procurando informações com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa, assim, humilde nesse ponto. Se eu precisar de ajuda, eu peço. E aqui em Mangueirinha a gente sempre teve uma confraternização muito grande entre as pessoas, entre os técnicos. A gente trocava informações, a gente sempre se ajudava. Porque a tecnologia muda muito e é muito difícil você acompanhar. É que nem você falou, das televisões, dos rádios, antigamente e hoje, a tecnologia muda, é rápido demais. As coisas, às vezes, se tornam supérculas e você ainda não descobriu tudo o que elas podem fazer para você. Com certeza. Olha, no momento que você estava cantando aqui, a Suzana falou, adoro as missas quando está o Claudir. A minha mãe, a Neuza Monteiro, falou aqui, um abraço para o meu amigo Claudir. Nádia Abreu, Claudir e Jussara, pessoas de nosso coração. A Nádia está comentando aqui. A Maria Amaral Gotts está falando exemplo de profissional. Adriana, Adriana Banovitz, dando boa noite aqui para nós no programa. Oi, Adriana. A Sueli Fernando Pagnussati está nos assistindo. Dissar, show a entrevista. Muito bem. Tem a Alessandra Santos da Silva. E, compadre, arrasando. Você tem uma torcida grande aí, o pessoal que está torcendo e assistindo aí esse nosso bate-papo, viu, Claudir? E me diz uma coisa. Então, quer dizer que você já atualmente casou com a Jussara, já são 23 anos, dois filhos aí, o Eric já com 22 e o mais novo que é o Gabriel, né? É, o mais novo que é o Gabriel. Está com quantos anos o Gabriel já? O Gabriel está com 13. 13 anos. É, o Gabriel também, graças a Deus, hoje ele está bem. A gente passou por um momento de bastante dificuldade, quando ele nasceu. É uma criança especial. Mais especial ainda para a gente, né? Porque ele mostrou que, às vezes, a luta, a batalha, ela te fortalece, ela te deixa mais forte. E quem conhece a história do Gabriel sabe que a gente passou por momentos bem difíceis, mas a gente venceu. Porque, graças a Deus, o Gabriel está bem e é um amor de criança, sabe? Uma pessoa muito carinhosa. Então, eu estou feliz com os meus dois filhos. Aquele negócio... O mais velho, o mais novo também. Aquele negócio, né, Claudir? Às vezes, um obstáculo vencido te fortalece muito, né? É isso mesmo. É o que eu estava pensando. Às vezes, a resistência de alguma coisa, ela te torna mais forte. Isso que eu vejo também. Isso ajudou muito a gente também a se fortalecer na fé, como pessoa. Porque aí você vê, realmente, a família que você tem, que te ajuda. Os amigos que são, realmente, teus amigos que querem te ajudar. E eu encontrei, assim, eu vejo Mangueirinha como uma grande família para mim. Como você acabou de citar, assim, a gente tem grandes amizades, pessoas que gostam da gente. Às vezes, eu acho que eu nem mereço o carinho que as pessoas dedicam a mim. E eu quero agradecer isso. A forma que eu acho é... não tem como. Só um muito obrigado, porque palavras a gente não acha nesse momento para agradecer o carinho que as pessoas têm pela higiene. Falando da igreja também, as pessoas gostam. E eu me sinto muito feliz porque estou servindo a Deus. E é uma coisa, assim, que me deixa muito... que me satisfaz bastante. Me deixa muito feliz por fazer isso. Gosto de cantar, gosto de participar das festinhas, das festas de família, tocar, cantar, sim. Mas, realmente, você cantar na igreja para Jesus é muito gratificante. Você sempre foi essa pessoa, assim, de muita fé? Sim. Eu posso dizer que sim. Vem de princípios, né, da família. Meus pais sempre foram pessoas, assim, bem religiosas. A gente rezava sempre à noite. Mesmo cansado, que a minha infância foi na agricultura, mesmo cansado, a gente voltava do trabalho, a gente rezava antes de dormir. Então, a gente sempre seguiu isso. E eu posso dizer que, sem Deus, a gente não é nada. Você vê, Cláudio, são vários perfis. Já são quantos anos de mangueirinha? De mangueirinha, a isanção, eu acredito que uns, eu acho que 34 anos, mais ou menos. Você nasceu aonde? Você é natural de onde? Eu nasci em Chaxim, em Santa Catarina. Família era de lá. Família era de lá. E é interessante, quando eu falo vários perfis, né, porque daí o pessoal lembra do Cláudio pela eletrônica, né, lembra do Cláudio pela igreja, né, por essa fé que você cita. E lembra do Cláudio também pelo vôlei, né, Cláudio? Sim. Porque você também sempre teve uma figura ligada ao esporte e especificamente na modalidade do vôleibol. Vôleibol. E aí, que bom que você citou. Eu queria agradecer uma pessoa muito importante na minha vida também, que foi o Pedro Lealdino, o Mestre Pedro, acho que a maioria das pessoas conhecem também. Inclusive, ele já deu entrevista pra vocês aqui. Sim. Foi uma pessoa, assim, muito importante, sabe? Se ele estiver assistindo, ele sabe que ele mora aqui. Então, ele me acolheu na casa dele, quando eu vim trabalhar, quando eu comecei a trabalhar de empregado, como auxiliar de técnico, ele me acolheu na casa dele, ele me ajudou, e foi um excelente profissional, assim, que tudo que eu sei de vôleibol eu aprendi com ele. E uma pessoa, assim, que não se preocupava só em te ensinar o esporte, assim, ele é um exemplo de caráter de pessoa. Ele se preocupava também, eu fiz karatê com ele, e ele se preocupava em te mostrar também disciplina nisso. E eu vejo, assim, ele, assim, como uma pessoa muito importante na minha vida, assim, como foi o Mário, foi o Mestre Pedro também. Eu queria mandar um abração pros dois. Nessa sua caminhada como um todo, né, você como uma pessoa de fé com a tua família aí constituída, que lutou, tá aí com a tua empresa, superou dificuldades, nós temos, nós conseguimos algumas fotos com o Claudio, né, Evandro? Algumas fotos que nós que somos mangueirenses há um bom tempo, vem uma novela na cabeça quando a gente olha fotos como essa. Deixa eu até colocar o meu óculos aqui, porque eu vou acompanhar um pouquinho distante aqui o meu retorno, mas você aí na sua casa, eu quero saber aí quem tá assistindo o programa, quem lembra desta imagem aqui, quem tem muito viva na memória, esta imagem aqui. Pode mostrar aí, já tá mostrando, Evandro? Eita, e aí foi o começo de tudo, Claudio? Ali praticamente não foi bem o começo, mas é quase. Já teve, quando eu comecei, eu tinha uma pecinha alugada, inclusive é uma história bem interessante, eu comecei a trabalhar com o Mário numa peça alugada, que ele alugou e montou a eletrônica dele. Aí ele comprou, ali onde eu tenho o meu estabelecimento agora, que fica em frente à prefeitura, e aí a gente foi pra lá. Aí daí um bom tempo, eu, com o apoio dele, com a ajuda e incentivo dele, eu montei a minha própria eletrônica e voltei aonde eu tinha começado, que era lá na Rua Saudanha Marinho, onde era a sorveteria do Sr. Pedro Malinski, que o pessoal deve conhecer e deve lembrar. Os tempos lá do sorvetão, né? Isso. E eu comecei aí. E aí, daí um tempo, apareceu oportunidades pra ele também, eu tava lá em Pato Branco, ele foi dar assistência pras rádios de lá, inclusive, eu acho que pra TV também. E aí eu acabei adquirindo, comprando essa eletrônica dele, e só lá até hoje, graças a Deus. Então, começamos lá, subi, voltei, estamos lá de novo agora. Aquele local lá era pra ser teu? Era pra ser meu. Graças a Deus, o local abençoado é onde eu consegui o sustento pra minha família, criar os meus dois filhos. E na sequência a gente vê ali, depois de muito trabalho, obviamente, né, Claudio, você conseguiu praticamente mudar todo o ambiente, já fazer um sobradinho de dois pisos e tudo mais. Como foi essa sua conquista aí? Essa foi uma batalha, assim, bem árdua, dá pra dizer assim. Mas a minha esposa me ajudou bastante, me incentivou, porque não é fácil hoje você construir, você adquirir um imóvel assim. Mas com luta, a gente vai vencendo, batalhando, trabalhado bastante, e justamente nessa parte aqui, até não gosto muito de falar, mas era uma parte que eu não tava bem de saúde, era uma parte que eu tava bem debilitado, uns problemas que me aconteceram de saúde, mas foram superados. Eu sempre digo que o pai lá de cima me abençoou e me deu essa oportunidade a mais. Você fala que bem no momento da obra, da construção, no momento importante ali, onde você tinha que estar comandando, tomando várias decisões, a cometer um problema de saúde contigo. Pois é, esse problema não foi realmente nesse momento, já vinha. Mas foi nesse momento, assim, eu acho que por causa da pressão de tanta coisa, a gente sempre foi uma pessoa correta, sempre tentou levar tudo certinho. E aí envolve a questão financeira, que é bem difícil, e hoje a gente sabe que não é fácil pra ninguém, pra você manter uma empresa funcionando, e pra você construir alguma coisa já é bem difícil. Mas, estamos aí na luta, graças a Deus, dá pra dizer assim que estamos vencendo já, tá? Que bom. Finalmente. Que bom. E sobre o seu estado de saúde atualmente, Claudio, está bem? Está tudo em ordem? Sim. Olha, com a graça de Deus, assim, porque é um problema bem complicado, a gente tem conversado bastante com os médicos, é um problema bem complicado, mas eu, assim, eu devo isso a Deus, porque eu tenho rezado bastante, que nem eu já citei antes, eu sou uma pessoa de fé. O meu filho passou um monte de problemas e a gente venceu, e eu pensei, não, mas eu vou passar por isso também, e vou vencer, vou levantar a cabeça e vou, se Deus quiser, eu vou vencer e vou melhorar. E, de fato, estou aí, já dei esse testemunho várias vezes, inclusive, porque quando eu tocava, às vezes, até tocando na igreja, assim, eu sentia que o meu corpo estava bastante debilitado, eu não conseguia, às vezes, nem tocar mais direito. Mas eu sempre falava, assim, se Deus quiser que eu toque de novo, que eu continue evangelizando, fazendo a minha parte, que eu continue trabalhando, que Ele me dê saúde e que eu vou prosseguir até onde Ele quiser. Graças a Deus estamos vivendo. E, para quem é perseverante como você foi, tudo dá certo, não é, Claudio? E me diz uma coisa sobre a tua família. Tem mais alguns que moram aqui e alguns permanecem em Santa Catarina? Me conta um pouco mais. A minha família é bem espalhada. Tem, inclusive, eu acho que se as pessoas lá do Mato Grosso estiverem assistindo, manda um abraço para eles também. Tem pessoas em Santa Catarina, em Chaxim também. E tem pessoas aqui em Guarapuava. Aqui em Mangueirinha, tem só eu e o Maninho, meu irmão, Claudecer, que você conhece também. As pessoas conhecem também. O Batalhador também ajuda muito a gente nessa questão da igreja, da religião. Sabe quem está até assistindo? O Marcelo Batista. A hora que a gente falou dos perfis, ele lembrou. E dos festivais também. Porque tem a parte do cantor, Claudio, também, né, Claudio? E isso já me lembra também, eu quero mandar um abraço para ele, e dizer para ele que o primeiro cliente que eu tive na minha eletrônica, eu não vou esquecer, foi o Sr. Jacir Batista, o pai do Marcelo. Ah, é? Olha só. E se ele estiver ouvindo, também quero mandar um abraço para ele, e dizer que eu lembro ainda do dia que ele foi lá. Ele foi uma pessoa também muito querida. Que bom. Enquanto você... Eliozinho, pega o violão aí para o Claudio, enquanto você vai pensar mais uma música, e eu vou falar dos comentários do pessoal aqui, nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista, tá, Claudio? Olha, é o seguinte aqui, a Daniele de Senha, querido amigo, que Deus abençoe sua vida e sua saúde. Um grande abraço, Daniele de Senha, te mandando um abraço, tá, Claudio? Tá, obrigado. Márcia Regina dando boa noite aqui para nós do programa, a Suzana Silva, o Marcelo Batista dizendo que lembra muito bem daquela foto que apareceu ali do prédio antigo da Eletrônica Líder, a Rosane Fabris dando boa noite aqui em nosso programa também, a Dulce conectado por aqui, a Rita Costa dando boa noite, o Sonival Tair Castanha, tá dizendo aqui o Castanha, o grande Claudir, esse também jogava muito vôlei, abraço, amigo. Ivaneta Amaral, Claudir e Jussara, grandes amigos, a Ivaneta tá dizendo aqui, enfim, o pessoal tá mandando aqui muitos abraços para você, tá, Claudir? A Dulce tá dizendo aqui, amigo de longa data, né, o Bino tá dizendo, boa noite, pô, um abraço a todos, ô Bino, um abraço para você também, a professora Helena Fernandes Gale, tá conectando agora por aqui também, oi, professora Helena, um abraço, boa noite para você, Robson chegando por aqui, boa noite, Robson, a dona Odete, que lindo ver um exemplo de fé, um grande abraço, a Odete Bado comentando aqui também, a Andréia Nara Barbosa, dizendo que o Claudir é um grande cantor, então a gente quer conferir isso aqui de novo, Andréia, vamos com mais uma música aí, Claudir, podemos? Vamos lá então, vamos lá, vamos lá do tempo do colégio, que a gente gostava de cantar essas músicas, então vamos lá. Parece cocaína, Muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso, desperdício, Perdei o salmo agora da virtude, e perdemos há tempos de ver um sonho, não me lembro, não me lembro, Tua tristeza é tão exata, E hoje o dia é tão bonito, Já estamos acostumados, Já não temos mais nem isso, Os sonhos vêm, Os sonhos vão, O resto é imperfeito, Disseste que se Tua voz Tivesse força igual a imensa dor que sente, Teu grito acordaria, Não só a Tua casa, Mas a vizinhança inteira, E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade, E há tempos são os jovens que adoecem, E há tempos o encanto está ausente, E a ferrugem no sorriso, E só a casa estende os braços, A quem procura brilho e proteção, Meu amor, disciplina, liberdade, Compaixão é fortaleza, Ter bondade é ter coragem, Lá em casa tem o poço, Mas a água é muito limpa, Muito bem, grande Claudira aqui, Grande Claudira aqui na live do Mangue Mídia, Olha que beleza, Claudira, Eu confesso para você que quando te convidei, Eu esqueci desse teu lado cantor aí, cara, Vamos ter que te chamar de novo, Não vai ter jeito, O pessoal está gostando aqui, Olha o Paulo Brunetto, Paulo de Chaxinha, Abraço, tio Claudir, É sobrinho? Isso? É sobrinho ou fala tio Claudir? É sobrinho e compadre, Quero mandar um abraço para ele também, E essa música aqui eu lembrei, Porque a gente tinha um grupo de jovens muito legal aqui em Mangueirinha, E a gente cantava muito essas músicas, E a gente era um grupo assim, Bem unido, sabe? Dá saudade dessas pessoas, E muitas pessoas dessas que comentaram agora, Que estão assistindo a gente aí, São pessoas... Aproveito e mando um abraço também para Claudete Pagnussati, Parabéns, mano, Saudades de ti, Você é um guerreiro, Deus sempre contigo, Claudete Toninho, Lá de Mato Grosso. Mato Grosso. Um abração, Mana querida, Que Deus abençoe vocês. A Sueli, como nós falamos, Continua ligada aqui desde o início do programa, Raniela Paganini, Dando boa noite, A Márcia Regina, Que quer participar aqui dos sorteios, O Marcelo citou aqui também das pescarias, Diz que você e o Batista, Tem alguma história de pescaria também nessa vida, Né Claudio? Muita mentira nessa hora ou não? Com certeza, É uma mentira, sim. Muito peixe, Que não era bem exato aquele tamanho, É verdade, Muitas histórias. Que beleza, Mas assim, Claudio, Para encerrar o nosso bate-papo, Eu quero pegar esse comentário aqui da Helena, Para falar com você, Sabe? Porque a Helena está dizendo aqui, Admiro ele sempre, Gosto de ver ele cantar na missa, Né? E com esse comentário da Helena, A Helenice está chegando por aqui agora também, E com esse comentário da Helena, Claudio, Eu quero falar, Que eu acho que é o que muita gente pensa, A respeito de você, Sabe? Um cara batalhador, Que sempre esteve ali lutando, Pelo seu trabalho, Pela sua família, Né? Com o suor de anos e anos de trabalho, Né? Superou todas as dificuldades, Que você citou aí nessa entrevista, Então, Isso faz com que eu te dê um agradecimento especial, Nesse momento, Por esse bate-papo, Por essa oportunidade que você nos deu, De ter conhecido um pouquinho mais, E desejo tudo de bom, Para você, Para a sua vida, Para a sua família, E nesse momento, Registre em sua memória, Que foi o momento que alguém lembrou, De quantas coisas boas, Esse Claudio já, Já deixou aí para a nossa cidade, E quanto você é querido por todos nós, Tá bom? E eu quero agradecer, As pessoas de Mangueirinha, Que é uma grande família para mim, Eu me sinto em casa, Sabe? Onde eu for, Assim, Eu me sinto em casa, Pode ser aqui na cidade, Ou no interior, Assim, Eu sou muito feliz, Graças a Deus, Por ser um cidadão aqui de Mangueirinha, Não nascido aqui, Mas que criou raízes aqui, Que fez muitas amizades, Que conheceu pessoas, Muito importantes, Pessoas que, Geralmente, Marcam a vida da gente, E contribuíram, E se hoje eu tenho alguma coisa, Se eu tenho a minha empresa, Porque as pessoas me ajudaram muito, E eu sempre digo, Que o sucesso é uma, Uma consequência do teu esforço, Batalhei bastante, Lutei, Mas graças a Deus, A gente conseguiu, E essa que está assistindo o programa, E o que significa para você? Essa é uma pessoa muito importante na minha vida, Me ajudou bastante, E, Devo muito a ela, Por me ajudar muito também, Com os nossos filhos, Principalmente com o Gabriel, Que a gente passou por umas dificuldades muito grandes, E aí você vê que, Se você não tiver uma pessoa do teu lado, Uma pessoa que te ajude, Você não consegue, Na questão da minha doença também, Citar também que ela foi uma guerreira, E me ajudou muito, Estamos aí, Porque 10 e é, Deus abençoe, Claudio, Muito obrigado, Eu que agradeço pela oportunidade, Parabenizo vocês novamente, Continuem com esse trabalho, Que é muito bonito, E as pessoas podem conhecer um pouco mais, Umas das outras, Amém, Esse é o Claudio Pagnussati, Entrevistado do primeiro bloco, Aqui da nossa live, Do Mang Mídia, Desta quarta-feira, Dia 20, Nós vamos agora, Um rapidinho intervalo, E daqui a pouco voltamos, Com a sequência do nosso programa, Live Spank Mídia, Digi Plus, Serviços de Assistência Técnica e Manutenção em Informática, Equipe especializada para atender com profissionalismo, As necessidades suas e da sua empresa, No ramo da informática, Digi Plus, 3243-3036, Aquela pintura ali, Aquela reforma aqui, Na Sorriso e Rede Construi-cia, Você encontra todo o suporte necessário, Quando o assunto é a sua casa, Venda de lotes, Construções e reformas de casas, Construções pré-moldadas e muito mais, E tudo isso com aquele atendimento amigo e atencioso, Da Equipe Sorriso e Construi-cia, Orçamentos no 3243-1558, A farmácia com o melhor preço de mangueirinha preparou ofertas especiais para você, Confira! Fraldas mini hiper, vários tamanhos, 33,99, Toalhas umedecidas, Dry Baby com 50 unidades, 4,99, Pomada Nistatina mais óxido de 5,60 gramas, 10,49, Antigripal Gripol com 20 cápsulas, 4,99, Vitamina Bitergiu C com 10 comprimidos efervescentes, 4,99, Pastilhas Benatux sabor menta ou framboesa com 12 pastilhas, 4,99, Xarope Milagrião 150 ml, 13,99, Promoção válida para pagamento à vista em dinheiro, Do dia 15 a dia 30 de junho, Farmácia Clarifarma, A farmácia com o melhor preço da cidade! A Kingdom, a escola de inglês que está em mangueirinha há mais de 10 anos, Espera por você! Inglês para todos os níveis, Do básico ao avançado, Preparatório para concursos, Vestibulares e aulas de conversação, Kingdom. Você faz, você conquista! Contatos no 3243-2371 Ou pelo WhatsApp 46991266818 Com a professora Carla. Sua dor de cabeça por serviços domésticos? Acabou! Chegou a empresa do lar, Gerenciamento Doméstico. Sua casa é uma empresa limpa e cuidada por profissionais capacitadas que realizam o serviço com rapidez e eficiência. Do lar, Gerenciamento Doméstico. Fale com Alessandra no WhatsApp 46984212031. Somense Móveis Sob Medida. Empresa especializada em móveis e ambientes planejados. Tá pensando em algo sob medida? Venha para Somense, em Mangueirinha, no Parque Industrial. Pizzaria da Hora. Tudo em pizzas, lanches e porções. Rodízios de pizzas todas as sextas-feiras e agora. Servindo o almoço todos os dias. Aos sábados, deliciosa feijoada. E para fazer pedidos, ligue. 3243-2423. Pizzaria da Hora. Em frente ao centro de eventos em Mangueirinha. Amigo, sabe onde abastece o desconto pelo app Abastece aí? Poço de Piranga. Ô, da terra. Onde é que tem o lanchinho gostoso por aqui, hein? Não aguento mais essa comida de nave. Lá no Poço de Piranga. Eita, cada um que me aparece, desaparece. Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Economia e preço baixo é no Super Zezinho. O Paizão da Economia. Promoções especiais em diversos dias da semana. Estrutura ampla, com estacionamento coberto e muita comodidade aos seus clientes. Super Zezinho. Se você procura serviço de chapeação, pintura com cabine profissional, polimento, espelhamento e cristalização, venha para Monteiro Centro de Reparações Automotivas. Orçamentos com Diego ou Pamela, em Mangueirinha, no prolongamento da Rua Duque de Caxias, na descida para o Ginásio José Dias de Almeida. Ótica e Relogiaria Oriente. Tudo em joias, relógios, óculos de sol e de grau, variedades em armações. E agora, com fabricação de lentes. Na Avenida Iguaçu, visite Ótica e Relogiaria Oriente. Eletrofrio. Faça frio ou calor. Na Eletrofrio, sempre tem a promoção certa para você que quer comprar o seu aparelho de ar-condicionado. Preços especiais na linha de eletrodomésticos e serviços de manutenção. Eletrofrio. Orçamentos no 3243 2977. Mangue Media. Muito bem, estamos de volta aqui na live do Mangue Media. Marcelo Pagnossati, dizendo aqui, esse tem o meu respeito, né? Falando aqui do Claudir. Valeu, Marcelo. Um abraço para você. Grande entrevista do Claudir, realmente. Daniela Indicenha. Dida, manda abraços. Ela fala aqui. O Eric Pagnossati, falando isso aí, paizão. A Márcia Regina, dando boa noite aqui para o nosso programa. Renildo Broeto. Mandando um abraço. Está nos assistindo lá em Pato Branco. Renildo, aquele abraço. Renildo. Como eu citei aqui, Elinice Bastiani, dizendo aqui, show de entrevista com o Claudir. Nosso amigo Cide, aí da Prefeitura. Cidney Martins. Boa noite, Cide. Obrigado pela companhia aqui em nosso programa também. Pessoal, todos vocês que nos acompanham, aquele abraço. E é o seguinte, deixa eu dar um recado muito especial, muito importante, para você que está pensando em estudar um pouco mais, se capacitar. A Orange Escola tem novidades muito legais para você aqui, Mangueirinha. Deixa eu abrir aqui na minha tela. Evandro, você mostra aí, por gentileza. Mostramos por aqui mesmo. Orange Escola, parceria com a Faculdade Cidade Verde, em cursos de graduação e pós-graduação à distância. É isso mesmo, meu amigo. Graduação e pós-graduação à distância. Então, agora, você pode contar com muitos cursos aqui. Deixa eu abrir todas as possibilidades aqui para mostrar para você. Tem administração, análise de sistema, contabilidade, gestão pública, logística, marketing, processos gerenciais, economia, gestão comercial, pedagogia, produção industrial, recursos humanos. Enfim, esses são apenas alguns dos cursos que você encontra na Orange Escola, em parceria com a Faculdade Cidade Verde, cursos de graduação e pós-graduação. É uma opção a mais que você tem aqui em Mangueirinha. Os contatos estão na tela, para você que tem interesse, 3243-1843 e também no telefone 9973-0825. Se você não sabe o local, a Orange Escola está na Rua Duque de Caxias, número 1190, sala 4, ao lado ali da Móveis Indiana. Beleza? Orange Escola, Faculdade Cidade Verde, uma parceria que está dando certo porque está trazendo muita qualificação para quem procura, para quem quer sair da mesmice, para quem não quer ficar parado sempre no mesmo lugar, está procurando a Orange Escola e fazendo os cursos de graduação e também pós-graduação. Beleza? Outro recado importante que eu quero dar para vocês é a respeito da festa junina do Colégio Ancília França do Nascimento, que está chegando. Agradecer aqui em nome do pessoal do Colégio Vilma de Senha. Foi um sucesso a festa do Colégio Vilma de Senha na noite do último sábado, ali na comunidade da Canha da Funda. E agora, no próximo dia 7, vem aí a festa do Colégio Ercília. É, as duas grandes escolas aqui da cidade com tradicionais festas juninas. Festa junina do Colégio Ercília no próximo dia 7 de julho, lá no CTG. Haberá muitos prêmios, comidas típicas, apresentações, uma festa muito bonita, casa cheia como sempre e você é o nosso convidado especial. Você que está participando aqui do programa concorre a dois ingressos para a festa junina do Colégio Ercília. Concorre aqui a um brinde especial, uma bola e um boné, oferecimento da Sorriso e Rede Construícia. Concorre a uma garrafa de vinho e todos os compartilhamentos e curtidas estão concorrendo ao prêmio 100, 100 reais em dinheiro no primeiro programa do mês. Beleza? Edson Rodrigo do Amaral, dando boa noite aqui para o programa. Eliane Reginato. Oi, dona Eliane. Um abraço. Obrigado pela companhia também. Obrigado pela companhia aqui na live do Mangmídia. E é o seguinte, agora você sabe que nós estamos em clima de Copa do Mundo e tudo mais. Falando nisso, Evandro, nós temos a matériazinha que nós produzimos hoje a respeito do horário de funcionamento dos bancos, porque é dois minutinhos a matéria, mas acaba se tornando uma informação de utilidade pública. Pessoal, os bancos estarão atendendo em horário diferenciado quando tiver jogo do Brasil. Confira essa matéria rapidinho que nós fizemos hoje e já está aí na página do Mangmídia como informação para os nossos seguidores. As agências bancárias devem atender em horário diferenciado nesta sexta-feira, dia 22, devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. Olha, de acordo com o Banco Central do Brasil, por motivos de segurança das agências e de transporte de valores, os bancos devem atender em horário diferenciado durante os jogos do Brasil nesta Copa do Mundo de 2018. Sendo assim, nesta sexta-feira, que o horário do jogo do Brasil é às 9 horas da manhã, as agências bancárias devem atender das 13 às 17 horas horário de atendimento ao público. O Banco Central orientou ainda que todas as agências devem comunicar com no mínimo 48 horas de antecedência através de seus murais, comunicar aos seus clientes sobre o novo horário de funcionamento durante os jogos do Brasil. Já com relação ao comércio local, segundo Júlio César dos Santos, o Danju, presidente da CIMAM, a mangueirinha será sexta-feira ponto facultativo, ou seja, fica a cargo de cada empresário decidir o funcionamento da sua empresa. E, pelo visto, a grande maioria das empresas atenderá normalmente os seus clientes. Para saber mais informações sobre o horário de funcionamento dos bancos nos jogos do Brasil, acesse www.mangmedia.com.br Legal, e sempre lembrando você que as informações, você sempre que puder, sempre que você puder, confira lá o www.mangmedia.com.br. Nosso site está no ar, sempre trazendo as principais notícias em destaque para você. Tá bom? Jairo Silmara, que estão nos acompanhando nesta noite, aquele abraço, boa noite. E agora eu dou o meu boa noite especial para o meu entrevistado do segundo bloco aqui do programa. Esse cara que eu conheço muito bem, afinal de contas, é meu primo aí. Danilo Casagrande Monteiro, tudo bem, Danilo? Tudo bem, Danilo, boa noite. Boa noite, pessoal do Magmedia. Gostaria de agradecer o convite, dizer, parabenizar vocês aí pelo sucesso que vocês estão conquistando dia a dia. Dizer que é um prazer estar aqui contigo hoje. Olha, o Danilo está aqui por um motivo que, olha, eu que sou primo dele, eu tenho algumas dúvidas aí, eu não consigo explicar algumas partes quando algumas pessoas já me pediram. Mas em clima de Copa do Mundo, eu tive a ideia de bater um papo com o Danilo, porque o Danilo é um mangueirense que chegou na Seleção Brasileira Sub-17. Para você ter uma ideia, o Marcelo era numa ponta, você era na outra, né, Danilo? O Marcelo, que hoje está no Real Madrid, o Marcelo, lateral esquerdo da Seleção Brasileira, era na esquerda. O Danilo era na direita, né, junto com outras grandes figuras, né? E aí eu tive essa ideia, né, Danilo, de trazer você, afinal de contas, nós estamos em clima de Copa do Mundo, e eu tive essa ideia de trazer você para a gente bater um papo sobre essa sua vivência, né? E falar também que hoje você é um cara aí formado, advogado, que passou na UAB e tudo mais, está com o seu escritório aberto, vida seguiu. Mas para a gente ter o início desse nosso bate-papo, Danilo, voltando lá no princípio de tudo. A gente sabe que tem muita criança que nos assiste aí, muito pai, muita mãe, que pensa que, ah, o filho pode se tornar um grande jogador de futebol, tem essa esperança e tudo mais. Voltando lá no início, você, enquanto criança, sonhava, assim, em ser um jogador de futebol? Acho que toda criança, né, já tem, quando começa a brincar com os amigos ali, já acaba tendo esse sonho de ser jogador de futebol. E comigo foi dessa forma, desde os meus oito anos de idade, jogando futebol, desde a época do colégio, o Misael ali, e foi aí que começou a nascer esse sonho de se tornar jogador de futebol. E participando das escolinhas do professor Zé Maria, né, e foi aí que começou a nascer esse sentimento de levar isso realmente a sério, de ter como profissão. E foi aí que foi o início do sonho da carreira de ser jogador. Ô Danilo, o primeiro teste, a primeira oportunidade, foi em que época? Como é que foi? Foi até um fato inusitado, porque foi através até de uma peneirada que teve aqui na cidade, né, que um suposto olheiro que trabalhava para o Curitiba, né, veio fazer uma peneirada entre os jogadores, e nessa peneirada eu acabei sendo selecionado para ir fazer o teste no Curitiba. E junto com o Zé Maria, nós fomos até Curitiba para fazer o teste no clube, chegando lá ninguém conhecia o olheiro. Aí o que que aconteceu? Conversamos lá com a diretoria, com os treinadores lá, e decidiram aceitar que eu fizesse o teste, né, que eu fizesse o treino. Então eu acabei fazendo o treino e acabei passando. Aí entrei nas categorias de base do Curitiba, isso com 12 anos de idade, né, então eu saí bem novo de casa mesmo, saí bem cedo. E com 12 anos eu acabei entrando na categoria pré-infantil e infantil do Curitiba. E foi aí, fiquei durante um ano, então com o passar do tempo acabou mudando o treinador. Aí acabei retornando para a Mangueirinha, mas esse foi um início meu, com 12 anos de idade, iniciando no Curitiba. Uma primeira peneira, uma primeira oportunidade, na ocasião no Curitiba. No Curitiba, com 12 anos de idade. Tá certo. 12 anos de idade, você citou então, foi e voltou, né, como a gente já viu alguns casos de jogadores aqui de Mangueirinha também, que foram numa primeira oportunidade e acabaram voltando. E a retomada do projeto, como foi? Segunda chance, segunda oportunidade, não digo segunda chance, mas segundo momento. Retornando para a Mangueirinha, o sonho continuou, né, continuei participando dos Jogos da Juventude, Jogos Abertos, através do Zé Maria, através do município que sempre estava participando de alguma competição. E disputando o Campeonato Paranaense, contra o time de Rolândia, o treinador do time de Rolândia, foi jogador profissional no Atlético. E jogando Paranaense, ele também acabou gostando de mim e solicitou que eu fizesse um teste no Atlético Mineiro em Minas Gerais. Foi aí que eu fui, acabei indo para Minas e acabei passando no teste, ficando por lá. Ah, através de um treinador de Rolândia, que te viu, na ocasião, disputando... O Campeonato Paranaense. O Juvenil, por que município? Por Mangueirinha. Sim, Mangueirinha estava disputando o Campeonato Paranaense, né. Sim, aquele último Campeonato Paranaense, um dos únicos, né, que o município participou. O de Rolândia bateu o olho em você e quis te levar para lá. É, como ele já conhecia muita gente lá em Minas, né, sendo ele jogador profissional, solicitou que eu fizesse um teste lá em Minas Gerais. Danilo foi para Minas? Fui em 2003, acabei indo para o Atlético. Em 2003, fiquei em média de 5 anos por lá. Você ficou 5 anos no Atlético Mineiro? Sim, eu entrei no infantil do Atlético. Entrei com 15 anos de idade lá, em 2003. Aí, nesse período de tempo, acabei sendo aprovado, eles deram todo um suporte de alojamento e acabei me mudando para lá. E, nesse intervalo de tempo, foi que começou a desandar, né, começou a desenvolver a minha carreira como futebol e tendo oportunidades até de convocação para a Seleção Sub-17 e empréstimos para outros clubes também, acabou ocorrendo. E foi aí que acabou desenvolvendo um pouco a carreira. Tá certo. Deixa eu só retomar. Quanto tempo no Atlético Mineiro? 5 anos? 5 anos. De que idade a que idade? Eu entrei com 15 no Atlético e saí na média ali de uns 20, quase 20 anos. Ah, tá. Entendi. Aí que completou o ciclo de 5 anos. E como que foi para você, Danilo, ter a notícia de uma convocação para a Seleção Brasileira? Olha, foi um orgulho, porque nesse primeiro ano que eu entrei no Atlético, eu entrei jogando, entrei bem. Aí teve um outro ano que eu já não estava tendo muito espaço. Então, eu já começava a treinar bastante, treinar bastante, até que comecei a melhorar e consegui o meu espaço. E, assim, foi até num jogo contra o América. Lembro até hoje que a gente se reuniu no vestiário. E daí o treinador foi até o Anderson Moreira, né? Acabou sendo treinador de grandes clubes hoje também. E falou assim, nós temos uma notícia boa. O Casagrande foi convocado para a Seleção. Aí eu olhei assim, meio assustado. Falei, eu? Eu fui convocado. E daí todo mundo veio me abraçar, me cumprimentar, dança os parabéns. E para mim foi um orgulho, porque o meu começo não foi fácil também. Porque imagine você criança com 12 anos de idade, ter que abandonar a tua família, abandonar teus amigos em busca de um sonho. Então, é algo assim, são renúncias que a gente acaba fazendo, mas lá na frente vem os frutos. Então, no começo não foi fácil, mas eu sei que eu plantando esse sonho, eu tive um retorno. Eu tive orgulho de onde eu cheguei. Danilo, você cita isso e daí eu fico lembrando assim, o que se considera como as principais dificuldades? Porque a gente vê muitos casos realmente de saudade da família, de estar num meio ali onde são pessoas completamente estranhas e tal. O que se considera nessa tua carreira de jogador de futebol, que considera-se esse tempo do Atlético Mineiro, que você já vivenciou muita coisa, as maiores dificuldades e o que relativamente você conseguia fazer com tranquilidade? Você sente falta de um afeto, de um abraço, de uma palavra amiga, porque você, quando você vai embora, como eu era novo, a gente acaba ficando em alojamento, digamos como se fosse uma república. E chega fim de semana, você está ali entre amigos, mas você não tem o seu pai, a sua mãe ali, você não tem o teu irmão, você não tem amigos assim que você convive, digamos, na época de estudos, na época de colégio. Então você acaba se sentindo meio sozinho. E nesse lado é um pouco difícil, mas você acaba pesando, assim, que vale a pena. Vale a pena porque você está em busca de um sonho, você precisa passar por isso para amanhã depois conquistar coisas maiores. Então eu acredito que, não me arrependo, sabe, apesar de ter saído novo de casa, de ter passado tudo isso, tudo isso acabou, essas dificuldades acabou forjando o caráter que eu tenho hoje. E fez com que eu chegasse a algum lugar, conquistasse algumas vitórias que eu tenho orgulho hoje. Esse ambiente do boleiro, Danilo, que lembrança que ficou para você, porque é diferente nós comentarmos sobre o esporte aqui enquanto amador, né, Claudio? Agora você esteve num ambiente profissional, de fato, né? Esse bastidor, o que rola nessa resenha dos bastidores, assim, é muita trairagem, são os empresários, rola dinheiro para permanecer, para não permanecer. É isso que eu queria que você abrisse o jogo um pouquinho para nós. Na questão, assim, no grupo, né, no grupo que a gente convive, é como se realmente fosse uma família, né? Eu até estava lembrando, nesse período de Copa do Mundo, e relembrando a época de concentração, a época de preleção, as horas que você vai ali fazer a sua refeição, o tempo que você fica concentrado, quando você chega até o vestiário dos estádios, você chega, está lá a tua chuteira, teu uniforme prontinho para você vestir. E nesse lado, assim, é muito bom, sabe? Porque você está convivendo com pessoas que você precisa ter confiança, são companheiros de equipe, né? Mas queira ou não queira, hoje em dia, o futebol, ele acabou virando um comércio, né? Existem muitas influências de empresários, existe muita influência, até questões de dinheiro, principalmente, né, compra e venda de jogadores. Isso, por incrível que pareça, por um lado, acaba prejudicando, né? Porque não envolve apenas o futebol, o jogador, mas envolve questões de dinheiro também, que muitas vezes acabam envolvendo negócios ilícitos, né? E você está ali enquanto criança, né? De repente, começam a comentar de cifras que, para a gente que vem do nada, de uma família humilde e tudo mais, acaba... Não tem como não pesar um pouco a cabeça, analisando tudo que gira nos bastidores aí, né? Na época da seleção, que eu tinha sido convocado ali com 17 anos de idade, tínhamos já contrato profissional, já recebíamos uma ajuda, e alguns jogadores que tinham mais destaque, né, no time, por exemplo, o Anderson, né, que jogou no Manchester e tal, no Inter, com 17 anos, ele já tinha um salário, né, muito grande. Então, isso já envolve uma multa de rescisão do contrato milionária, né? Então, por trás disso, existem todos os bastidores de empresários que negociam valores e porcentagens que não aparecem, assim, é algo, assim, que fica interno, mas que envolve valores altos, com certeza, envolve. Quem que era o técnico do Atlético nessa época? Eu tive dois técnicos no período que eu estava no Atlético, que é o Anderson Moreira, né, e o Marcelo Oliveira, né? O Marcelo Oliveira também dirigiu aí o Atlético por um bom tempo, até pro Curitiba, ultimamente, ele estava. E são dois treinadores que dirigiram grandes clubes. Eu tive o prazer de participar do time dele, do grupo deles. E você teve atrito com algum deles? Atrito não, sempre houve uma questão de respeito, né, porque você está ali convivendo com a pessoa todo dia, você precisa ter um respeito. Apenas uma das questões, né, foi com o Marcelo Oliveira, que houve uma pré-temporada que nós fizemos pelo Atlético, no Arsenal, na Inglaterra, e estava até aquele treinador, o Arsene, o Renger, um treinador bem famoso, o do Arsenal, dirigiu ele por muito tempo. Ele estava assistindo o nosso treinamento. E nesse treinamento eu entrei, joguei 40 minutos, depois era simplesmente um treino, mas ele estava observando, e eu estava com muita vontade de jogar para demonstrar o meu futebol. Aí eu entrei, joguei 20 minutos, e daí ele me tirou e colocou outro. Então eu peguei e fiquei um pouco chateado, poxa, o treinador está me assistindo, eu queria muito jogar. E eu saí meio chateado, assim, tirei a chuteira, deixei do lado, assim, achei que eu não ia mais entrar. Aí não deu 10 minutos, ele me chamou de novo. Só que daí que ele viu que eu estava sem chuteira, ele não quis me chamar. A partir daí ficou um clima meio complicado entre a gente, sabe? Aí, nesse período que eu voltei da Seleção Sub-17, eu acabei tendo alguns problemas físicos, até tinha feito cirurgia no joelho esquerdo. A cirurgia já no Sub-17. No Sub-17. Na verdade, eu viajei para o Sul-Americano, com a Seleção Brasileira, no Sub-17, para a Venezuela, com o joelho machucado, já estava doendo. Quando eu voltei da Venezuela, do Sul-Americano, eu tive que fazer cirurgia no joelho. Tanto é que foi até com o mesmo médico que fez a cirurgia do Neymar, Rodrigo Lasmar. Aí eu peguei, fiz cirurgia no joelho e tive que ficar um tempo sem jogar. Nesse intervalo que eu fiquei sem jogar no Atlético, houve a chegada do Marcos Rocha, que também é um grande jogador, já passou por grandes clubes. Foi aí que eu acabei perdendo um pouco de espaço no clube. Aí depois fiquei um tempo parado e o Marcos Rocha acabou entrando, ganhando um pouco a vaga no time. Na lateral direita. Na lateral direita. E foi aí que eu acabei perdendo um pouco de espaço. Daí como eu tinha até então um currículo bom, tinha passagem pelo Curitiba, tinha passagem no Atlético há alguns anos já e pela Seleção Brasileira, eu acabei perdendo um pouco de espaço, mesmo assim. Então foi aí que eu acabei decidindo sair do Atlético. Para procurar um outro clube, para ganhar o meu espaço, para ganhar a minha vaga. E foi aí que eu saí do Atlético e acabei indo para a Bélgica. Eu fiquei três meses na Bélgica para fazer uma avaliação num time lá. E essa avaliação, fiz dois jogos lá. O clube lá queria um jogador mais experiente, já estava no meio da temporada europeia. E acabou não contratando. Então, nesse período que eu acabei saindo do Atlético e indo para a Bélgica, e não deu certo, eu acabei retornando para o Brasil. Só que eu retornei numa fase meio complicada. Porque eu estava ali na média de 20 anos, que no profissional eu ainda não tinha tanta experiência. Não tinha jogado na Série A, já tinha jogado grandes campeonatos. Então, eu não tinha tantas experiências. E no júnior eu já não jogava, porque a idade estava estourando. Então, eu fiquei naquele meio termo, que nem um nem outro. Bem no fim, acabei retornando para o Brasil e comecei a passar em clubes menores. Não consegui encaixar num clube grande e comecei a passar em clubes menores. Foi então que eu fui para a Fortaleza disputar o campeonato cearense. E disputando o campeonato cearense, já não é a mesma estrutura de clubes grandes. Existe uma estrutura menor, já não tem todo um suporte que envolve a profissão de jogador. E acabei machucando o meu outro joelho direito. Aí toda vez que eu ia jogar, meu joelho inchava. Então, ali já não tem o mesmo suporte de fisioterapia, já não tem... E isso acabou me prejudicando muito. Acabando o campeonato cearense ali, no término do contrato, eu acabei ficando sem clube. E daí, além de ficar sem clube, eu ainda estava com o joelho machucado. Então, eu já tinha feito uma cirurgia no joelho esquerdo e ainda machuquei o direito. Foi aí, então, que eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Eu estava ali na média de 20 anos, 21 anos. Você compensaria eu continuar com a carreira, né? Até carreira de futebol, ele vai até mais ou menos uns 30 anos. Aí depois, 30, 33 anos. Aí depois você acaba perdendo o ritmo, perdendo ali um pouco de espaço. Foi então que eu decidi acabar por parar com a carreira de futebol. Ou seja, Danilo, a gente colocou isso até na chamada. Um fator principal para você não ir adiante na carreira como jogador de futebol foram as lesões. Um pouco foi lesões. Porque, além de ter feito essa cirurgia no joelho esquerdo e depois ter machucado o joelho direito, que acabou me prejudicando bastante, como eu comentei antes, existe todo um suporte até de agentes da FIFA, que são os empresários, né? Porque hoje em dia, se você tiver um empresário forte que tenha contato com outros clubes, eles acabam te encaixando em algum lugar. Aí nessa época que eu fui para a seleção, sub-17 ali, tinha muita gente querendo assinar contrato comigo ali, muitos empresários. Só que depois da minha saída do Atlético, eu acabei indo para a Bélgica, ficando um tempo e voltando, passando em clubes menores, quando eu precisei de um empresário forte que tivesse uma influência, um contato ali, aí não apareceu ninguém. Isso foi um dos motivos também que acabou pesando, porque além de estar machucado sem contrato, eu acabei ficando sem empresário. Aí tentava ligar para um para encaixar em algum outro clube, não dava certo, ligava para outro, só prometia também, não dava certo. Então foi aí que começou a reunir um monte de fatores que me fez com que... Começou a tudo dar errado, né, Manilo? É, exatamente. Começou a tudo dar errado. Mas assim, no meu ponto de vista, foi uma escolha pensada em querer parar de jogar. Mas eu acho que naquela época eu poderia ter continuado no Atlético, porque eu ainda tinha contrato profissional no Atlético por mais um ano e pouco. Então, talvez por falta de alguém que aconselhasse, um empresário que estivesse ali dando um conselho, eu deveria ter ficado no Atlético mais... Eu tinha contrato mais um ano e pouco, um ano e meio de contrato. E do que tentar ir para a Bélgica e já entrar num grande clube, né? Porque bem no fim eu acabei trocando o certo pelo duvidoso, né? Claro, claro. Eu deveria ter ficado no Atlético ali, eles poderiam ter me emprestado para jogar um campeonato, um campeonato estadual por outro clube ali, mas permanecer num clube grande, né? Sim. Então, aí depois eu fui para a Bélgica, acabei voltando e já não consegui encaixar um novo contrato, né? Isso acabou pesando um pouco. Acho que aqui é a chave do negócio, né, Claudio? Para a gente que está atentamente entendendo toda essa história, essa é a chave da questão, sabe? E o Danilo, nós temos essa tranquilidade de falar aqui também. Danilo, é uma coisa de louco, né? Porque desde um suporte que estivesse lá, alguém que fosse o teu pai lá longe, né? Faltou essa pessoa que te olhasse com um pouco mais de carinho. Suporte familiar aqui, talvez, também poderia ter sido maior, né? Porque a gente, à distância também, a gente não sabe tudo o que pode acontecer. E, rapaz do céu, daí, mediante tudo isso que aconteceu na tua vida, Danilo, o que fica é assim, você se frustrou um pouco por não ter conseguido ou logo você viu, não, quer saber de uma coisa, eu vou estudar, vou seguir minha vida e abandono essa história de ser jogador de futebol? Frustrado não seria a palavra certa, porque foi um sonho desde criança, né? Então, assim, eu acreditava nisso, sempre quis isso. E tenho orgulho de onde eu cheguei, né? Porque, praticamente, como jogador, eu tive um currículo muito bom, né? Passagem pelo Curitiba, houve até um empréstimo pro Vasco de oito meses, onde foi até engraçado que eu encontrei o Jefferson, o Escher, o conhecido Tampinha. Sim, se enfrentaram. Que nós estávamos num período de treinamento na Granja Comari, e daí nós fomos fazer um amistoso com o Vasco, e ele estava pelo Vasco. Aí foi engraçado que, quando eu avistei ele, eu fui lá cumprimentar, daí eu falei, nossa, de mangueirinha nós viemos parar aqui, né? E eu estava pela seleção sub-17, e ele estava pelo Vasco. Então, foi uma situação bem inusitada. Mas eu não digo que eu fico frustrado por não ter dado certo, digamos, igual esses outros jogadores que hoje estão em grandes clubes, Real Madrid, e até mesmo na seleção. Mas eu acho que cada um tem uma história, né? Tem um propósito, Deus sabe o que faz. E tenho orgulho, porque o meu currículo como jogador de futebol, até os meus 20 anos, é um currículo bom, né? Então, foi uma decisão bem pensada, o momento certo de parar, de começar a estudar, de ter uma profissão. Porque até um dos quesitos, uma questão muito importante, é que a maioria dos jogadores não conseguem conciliar o futebol com os estudos, porque praticamente estão em um lugar, em cada momento está em um lugar. E até então, eu parei de jogar, né? Consciente que eu ia começar a estudar para ter uma profissão, né? Certeza. Vamos ver as fotos. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo nesse momento, tem muita gente acompanhando essa entrevista. Pessoal, estamos aqui com o Danilo Manguerense, que chegou na seleção brasileira sub-17, jogou ao lado de caras que estão aí hoje disputando a Copa do Mundo. Ele está contando um pouco da sua história, as oportunidades que ele teve enquanto jogador de futebol. Eu mando aqui alguns abraços para o pessoal que está nos assistindo. Abraço aí, boa noite especial para a Dona Odila, a Suzana, a Marilu, a Suzete, o Anselmo, a Daniela, a Mana aí está assistindo. Oi, Dani, um abraço para você. O Edson deve estar por aí também. A Keila, a Carla Cristina, da Escola de Inglês Kingdom. Oi, professora Carla, um abraço para você também. Marcelo Bonato, grande Danilo, lateral conhecido como Cachumba. Quando descia era um perigo. Marcelo, estava te mandando um abraço aqui, Danilo. Enfim, pessoal, a história com o Danilo, para quem está acompanhando aqui, está muito bacana. E vamos ver as fotos, o álbum de fotos do Danilo aqui. Algumas fotos do Danilo que ajudam a contar um pouco dessa história que ele relatou para nós aqui na nossa live do Mangue Mídia. Vamos lá? Danilo, vamos narrando essas fotos aí. Aqui o teu tempo de Atlético Mineiro, né? Essa foto foi na Holanda. Essa é a primeira foto, uma viagem que nós fizemos, um álbum que nós fizemos para uma viagem para a Itália. Certo. Essa é, nós fiquemos campeão na Holanda. Campeão de um torneio na Holanda. Na Holanda. Com o Atlético Mineiro sub-17, é isso? Isso, essa é o Juniores do Atlético. Juniores do Atlético. Certo. E aí? Esse aí é o final do jogo. O Piazinho veio me pedir um autógrafo. Final do jogo lá na Esquilada da Holanda. Isso, aí também é na Holanda, né? Campeão do Campeonato de Terborg, na Holanda. Esse tem um pequeno detalhe na foto ali, mas é o Thierry Henry, que é o... Acho que foi um dos melhores jogadores do mundo também na época. Francês, Thierry Henry. Que show, hein, cara? Olha só. Esse na época da Granja Comaria, o Branco. O grande Branco. fez um gol que marcou... Não tem quem não lembre do Branco, daquele gol lá, com aquele efeito na Copa de 94, né, Claudio? Aí o Branco fazia parte da comissão técnica da seleção, né? Ele é dirigente da categoria de base. Na frente da Granja Comari. Aqui o Danilo na frente da Granja Comari. Teresópolis, é isso? Teresópolis. Rio de Janeiro. Esse é o time que a gente tanto fala, né? Tem mais fotos que mostram o time ou não? Essa é a foto principal que nós temos que falar. Essa é uma foto que dá para visualizar melhor. Tanto é que... O pessoal que está assistindo a live do Mangmídia nesse momento, Danilo. Esse... Essa é a seleção brasileira sub-17 na época do Danilo aí. Eu gostaria que você falasse quais jogadores você lembra ali, Danilo. Essa foto foi na Granja Comari também. Bem ali, eu estou bem na parte de baixo ali, o segundo à direita. Você está do lado do Renato Augusto. Do lado do Renato Augusto. Aí, um pouco mais do meu lado ali direito está o Marcelo. Olha, o Marcelo... Dá para ver logo que é a cara dele. Então, tem o Renato Augusto, você... Esse, o Moreno ali da direita. Esse era um jogador do Vitória, não me lembro o nome dele. Não estou lembrado, mas daí logo em seguida o Marcelo. Aí tem o Lene que está deitado ali, jogou no Fluminense. Outro que, assim, a gente não viu mais falar, nesse caso do Lene, né, Danilo? Na sequência, quem mais você lembra? Do lado do Lene, ele tem o Leirielto, do Goiás também. Não tive mais notícia. Jogou um tempo no profissional do Goiás, depois não lembro mais. Em cima de pé ali tem o Bruno Mezenga, o primeiro à direita. Jogador do Flamengo também, jogou um tempo no Flamengo. O Kerlo Foquinha. O Foquinha. Está centralizado bem no meio de pé ali. O Ricardinho, do Atlético Paranaense. Daí tem o João também, que era do Atlético. O Igor jogou um tempo no Corinthians. São alguns jogadores, assim, que acabaram... Até o Celsinho também, né? Celsinho, jogou no CSKA da Rússia. Mas olha, Danilo, a gente pensa, sabe? Mas olhando aqui estes jogadores, o Michelzinho, do Mitos da Bola, está conectando agora aqui no programa também. Olhando essa foto, tem muitos que pararam de jogar aí já também, né? Tem, tem, tem muitos. Assim, os que realmente destacaram ali, o Renato Augusto, o Marcelo... Que estão na seleção hoje, né? Não se representam, estava ali do teu lado, sentado no gramado. Então, exemplo de sucesso, porque você veja bem, né? A gente tem essa mania de olhar só o lado e dizer, ah, mas que coisa, não deu certo. Não, pare lá, olha só. Desta foto são três, seis, nove, doze, quinze... São dezoito jogadores nesta foto. Desses dezoito jogadores da seleção brasileira do sub-17, hoje temos aí o Renato Augusto, o Marcelo, mais um ou outro encaixado num grande time. Os demais estão na luta, né, Danilo? É, assim, muita gente acha que jogador também ganha rios de dinheiro, mas não é bem assim. Na verdade, poucos realmente têm um salário bom, um salário milionário. Mas a maioria dos jogadores, assim, têm um salário que dá para investir, e dá para ter um retorno. Mas poucos realmente ficam milionários e acabam participando de grandes clubes. Você vê dessa foto aí, dois ou três aí hoje estão em grandes clubes, né? A maioria já também pararam de jogar, já tem uma profissão, já estão fazendo outras coisas. Muito bem. Tem mais fotos? Vamos seguir nas fotos aí do Danilo. Essa é com o Atlético também. Uma das excursões? Quem é o jogador do lado lá? Esse é o Samuel, ele jogou um tempo num time em Portugal, depois também não tive mais notícia, é um amigo meu. Tá, seguindo lá? Essa foto é lá no centro de treinamento do Arsenal, na Inglaterra, com o Marcelo Oliveira como treinador, que nós fomos fazer uma pré-temporada lá. Certo. Essa foto ali é na Granja Comari também. A seleção brasileira estava treinando no campo de cima ali. Esse é a direita ali. O Anderson. É o Anderson. É o Anderson. O Anderson hoje tem que time mesmo? Eu acho que estava no Inter por último, se eu não me engano. Eu não sei se saiu. Eu acho que se joga quando quer, é uma figura, né, Cláudio? E o do meio ali dá para lembrar. Esse é o Sidney também, era do Inter. Tá. Essa é a chegada... Fota da delegação? Chegada da Venezuela, campeão no aeroporto do Rio de Janeiro, a delegação inteira. Esse campeonato aí você foi titular? Não, o titular era o Leirielto do Goiás. Leirielto. Grande Ronaldinho Gaúcho. Foto com o Ronaldinho Gaúcho. Foi na... Essa foi na Granja Comari. Na época ele tinha sido eleito o melhor do mundo, daí ele foi lá dar uma palavra, que nós estávamos viajando para a Venezuela, aí ele foi dar uma força para nós lá e dar um incentivo. Acabei aproveitando e tirando uma foto com ele. E essa foto também ajuda a gente a começar a entender quando você fala desse teu orgulho, né, Danilo? Porque muita gente pensa, ah, pois é, mas não deu certo. Mas só que, cara, a bagagem que você teve, quanta gente queria ter uma foto como essa, né? Então a bagagem que você teve de estar onde você esteve é uma coisa impressionante, realmente. Coisas que Deus sabe o que faz, né, Danilo? Na sequência aí, olha só. Aqui é uma foto tua no treino, né? No treino. Na Granja Comari. Aqui jogando. Esse foi um campeonato, é aquele campeonato da Holanda contra o Boca Júnior? Jogo contra o Boca. Contra o Boca. Esse é outro jogo na Holanda contra o Ajax? Muito bem. Essa é a mesma foto do time na Holanda. Da delegação lá da Holanda? Isso, campeão da Holanda. Esse foi o campeonato na Itália de Gradisca, com o treinador Anderson Moreira também, nosso time de... Esse foi na época de juvenil do Atlético Mineiro. Que loucura. Veja só, lá na Itália. Esse foi o primeiro time, né, o Curitiba. Aí eu tinha 12 anos de idade. Foi aí que tudo começou. Aí que tudo começou. Time de base do Curitiba. Infantil do Curitiba. Infantil do Curitiba. Olha que legal. Frente do estádio do Ajax. Frente ao estádio do Ajax, na Holanda, é isso? Na Holanda, Amsterdã. Troféu campeão sul-americano sub-17. Naquela seleção que você fez parte da delegação, o time foi campeão? Foi campeão na Venezuela. Que legal. São essas as fotos, né? Danilo, é uma grande história realmente. A nossa tia aqui, Alzira, está mandando um abraço, está nos assistindo. Grande Danilo. Eu assisti ter o jogo na seleção sub-17, em 2004, 2005. Ela está lembrando aqui. O Jackson Lesse, o nosso amigo, o Jackson Lesse, grande Danilo, está dizendo aqui. A Maria Neuza Guedes, está torcendo muito por esse menino. A Ângela Augusto Madruga, está ligada aqui no programa também. Danilo, mas o importante é, eu fico muito feliz de ver o teu discernimento de tudo que passou. E eu acho que essa entrevista serviu para isso. Olhando com calma cada uma dessas fotos. Rapaz do céu. Que bagagem, né? É, a gente acaba ganhando experiência, né? Sair de casa com 12 anos em busca de um sonho. E você tomar a decisão de começar a tua vida do zero, praticamente com 20, 21 anos. É difícil, né? Você ficar longe de casa, longe da tua família ali. Mas, graças a Deus, através do futebol, eu pude estar em lugares assim. Pude conhecer vários lugares do mundo. Isso me proporcionou uma experiência de vida muito grande. Então, fico feliz de ter passado. Por isso, tenho orgulho de onde eu passei. Mas, dizer também que eu não conquistei tudo isso sozinho, né? Uma das pessoas até que eu agradeço muito, que participa, que é, né? Tem, praticamente, graças a ele, que eu consegui chegar em algum lugar, foi o Zé Maria. Porque, através dele, eu tive a oportunidade de jogar no Curitiba. Tive a oportunidade de ir para o Atlético. Então, são essas pessoas que, às vezes, não aparecem na nossa história. Mas, também, que tem uma porcentagem de tudo que acontece na vida da gente. Então, o Zé Maria me deu grande força. Ele até treina as pessoas mais novas, os piazinhos mais novos hoje. Para sair novos jogadores. E, que Deus quiser, vão chegar a lugares muito mais altos de onde eu cheguei. E, graças a ele, né? E, também, outras pessoas que a gente não consegue citar. Mas, são pessoas que participaram das nossas vitórias também, né? Que merecem ser citadas. E, na sequência, Danilo, aí você foi para o Pato Branco. Você pensou em estudar. E, hoje, você é um advogado, né? É. Quando eu decidi parar de jogar futebol, a primeira coisa que eu pensei foi que eu tinha que estudar, né? Para ter uma profissão, para ter um desenvolvimento. Foi aí que eu acabei indo para a área jurídica, né? E, graças a Deus, terminei minha faculdade. Por que a escolha jurídica? Foi algo que mais se identificou comigo, né? Eu acredito que sou um pouco teimoso e, analisando a área jurídica, eu acho que se identificaria um pouco mais comigo. E, acabei me formando em Direito. Não me arrependo. É um curso que eu me apaixonei, né? Hoje, eu vejo a minha vida praticamente como dois lados. Dos meus, ali, 12 anos até os 20. O amor pelo futebol, né? O sonho de criança, ali. E dos 21, 22 em diante, ali, uma nova vida. Novos projetos, né? Como advogado. E, eu acredito que não me arrependo. O que eu fiz como jogador do futebol, né? As conquistas que eu tive, me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. E, após formado, qual a área da atuação que você escolheu? Hoje, eu tenho um escritório ali. Hoje, atuo na área civil e trabalhista. Que é a área que mais me identifico, né? Civil e trabalhista. Muito bem. E foi uma alegria muito grande passar na UAB? Olha, é uma alegria enorme. Porque são... Eu fiquei praticamente nove meses, quase um ano estudando, né? Porque, pra mim, fazer minha faculdade foi bem difícil. Porque eu tinha que trabalhar, né? Às vezes, eu tinha, o quê? Três, quatro horas de sono só. Eu tinha que ir pra faculdade. Então, foi bem difícil, né? Pra você ir. E, pra passar na UAB, como é uma prova muito difícil. Se eu não me engano, é uma das provas mais difíceis que tem no Brasil. A prova da UAB. E eu tive que estudar bastante. Então, foi nove meses de estudo ali, trancado, estudando, pra conseguir passar. Mas, eu me considero uma pessoa muito esforçada. Então, quando você coloca um sonho, um projeto, você tem que lutar pelo que você acredita. Então, aos poucos, a gente vai conquistando. E, importante, a gente tá sempre sonhando, sempre pensando em melhorar, em crescer. E o que que é hoje, o que que é o sonho do Danilo? O que que é o objetivo? Então, eu tô muito feliz na área jurídica. É algo, assim, que tem me apaixonado cada vez mais. Mas, com certeza, talvez aí um concurso público pra frente, né? Eu fiquei sabendo que, ultimamente, vai ser aberto um concurso da Polícia Federal. É algo que eu acho legal também, que me chama atenção. Que talvez faça o concurso, quem sabe dê certo. Mas, a princípio, seria continuar na área jurídica mesmo, como advogado. Amanhã, depois, quem sabe, um concurso público. Show de bola, Danilão. Quero te agradecer demais por você ter... Veio aqui, na verdade, falou toda a tua história, os porquês, né? Deu certo por isso, não deu certo por isso. E eu fico muito feliz de ver como você tá com essa tua personalidade muito bem definida, né? Sem traumas, ficou a bagagem, segue a vida, novos planos, vida que segue, luta por seus objetivos, vai construindo tua vida aos poucos e isso é o que vale. Fico muito feliz de ver como você tá um cara determinado, né? Como você se criou aí, apesar de todos os obstáculos também, tá se criando aí um cara muito firme no que quer e muito determinado. Então, parabéns pra você e obrigado pela entrevista, tá? Com certeza. Eu acho assim que, apesar de, como eu falei, eu cheguei até esse ponto também, o Jefferson, o Tempinha, acabou atingindo alguns clubes. Com certeza vai vir novos jogadores que vão se destacar, a Mangueirinha é um celeiro de jogadores, de talentos e amanhã depois outros jogadores vão acabar ganhando espaços também e a gente deseja isso, né? Então, que fica a nossa história também como exemplo pra dizer que nós saímos de uma cidade pequena e chegamos até ao ponto de estar em grandes clubes, de ter oportunidade de jogar com grandes jogadores. Então, dizer que é capaz, né? Esses meninos hoje que estão treinando, dizer pra eles também como um incentivo que continue acreditando naquele sonho, né? Porque é possível você chegar a um grande clube, você chegar aí a uma seleção brasileira. E creio que cada um tem uma história, depende de cada um, né? Hoje, graças a Deus, eu tô seguindo a minha vida, tranquilo, feliz e honrado por onde eu cheguei, né? E a vida que segue. Eu gostaria também de agradecer pelo convite, né? Ao pessoal aí do Mangue Mídia, dizer que é um prazer muito grande estar aqui e desejo todo sucesso pra vocês aí. Show de bola! Essa grande participação do Danilo em tempos de Copa do Mundo, nós soubemos um pouco mais desse mangueirense que chegou na seleção brasileira aqui na live do Mangue Mídia. É a hora do sorteio, mas esse sorteio acontece daqui a pouco, após o intervalo comercial. Vamos pro intervalinho rapidinho aí. Carol, fecha lá os compartilhamentos e vamos fazer o sorteio na sequência aqui do nosso programa. Eficonte Contabilidade. A sua empresa com a segurança contábil que ela merece. Serviços de contratos e declarações em geral. Imposto de renda de pessoa física e regularização empresarial. Churrascaria Dovisoto. Oferecendo de segunda a sábado, diversas opções de pratos quentes e frios, com destaque para aquela deliciosa carne assada. Churrascaria Dovisoto. Na Avenida Iguaçu, em Mangueirinha. Telefone 3243-1624. Criscar. Tudo o que você precisa em testes e serviços automotivos. Troca de óleo, alinhamento, balanceamento e serviço de guincho através do telefone. 46-98405-2263. Cooperativa Codepa. Do plantio até a colheita, sempre ao lado do amigo produtor. Tome patina agricultora. A versão mais moderna dos bons e velhos fogões da lenha do tempo da vovó é a novidade da Perenzi Móveis. Chegou na loja os fogões 3E. Todo em ferro fundido. Varão cromado. Chapa vitrocerâmica. Saída de fumaça com duas opções e modernos puxadores. Pés e grelhas removíveis e pintura com tinta resistente e altas temperaturas. Rápido aquecimento, prático e fácil de limpar. Fogões 3E. A novidade da Perenzi Móveis neste inverno para você. Manter o seu ambiente aconchegante e aquecido. O melhor lugar para se hospedar e viver tudo de bom que você merece. Em cada detalhe, tudo aqui é pensado para lhe oferecer simplesmente o melhor. Em Piratuba, o hotel mais próximo das águas termais. Aconchego tem nome, vem se hospedar no Hotel Rochinol. Tradição e conforto ao lado das águas termais de Piratuba. Hotel Rochinol. Acesse e conheça. Hotelrochinol.com.br Academia Estação Saúde. O lugar certo para você cuidar do seu corpo e da sua saúde. Academia sob a orientação do profissional de educação física Alípio Fest Jr. Sua saúde não pode esperar. Comece a praticar exercícios agora mesmo. Panificador e Confeitaria Real. Atendendo você de segunda a sábado, das sete da manhã às oito e meia da noite. Todos os dias servindo deliciosos lanches e pratos à la carte ao meio-dia. A Real serve café colonial para empresas e eventos. Panificador e Confeitaria Real. Qualidade que dá gosto. O barzinho que veio para animar os finais de semana em Mangueirinha. Shows ao vivo, lanches, porções e as bebidas da sua preferência. Open Pub Music. O point da cidade. Onde a galera se reúne e faz a festa. Você merece estar seguro. Sistemas de alarmes, equipamentos de segurança e monitoramento em Mangueirinha tem nome. Guardians Monitoramento. O seu patrimônio seguro. Orçamentos no 46-3243-1637. Vai abrir seu negócio ou quer remodelar a logo de sua empresa? Venha para Engenho. Criamos toda a sua identidade visual, desde a logo até o material que você envia para a gráfica. Engenho. Orçamentos com Maicon. 46-999-428080. Quer qualidade e rapidez como a internet em fibra ótica? Venha para a Hightech. A internet está em nosso DNA. Orçamentos no 46-999-35-0215 ou 46-999-04-6877. Mangueirinha. 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 Muito bem, estamos de volta aqui na live do Mangue Mídia, pessoal. É o seguinte, viu? Raquel, oi Raquel. Abração para você, tá? Obrigado pela companhia aqui no programa. Nosso amigo Xingu. Valeu, Xingu. Abração. Natália. Valeu. Gleice. Josiane. Josiane. A Rosemary. A Marilu. Daiane. O Fabiano Rodrigues. Fabião. Grande entrevista do Danilo aí. Se puder, assiste novamente agora, assim que terminar o programa, tá? Pessoal que nos acompanha aqui, um super abraço. Obrigado pela companhia aqui na live do Mangue Mídia. Chegou a hora dos sorteios aqui no nosso programa. Só lembrando aqui, Sorriso e Rede Construir Cia. Você vai lá, faz as compras e Copa do Mundo 2018. Você coloca o teu nome, a tua profissão, o teu celular. Na tua opinião, quem será o campeão e o vice-campeão? Haverá prêmios para quem acertar o campeão e vice-campeão e for cliente lá da Sorriso e Rede Construir Cia. Então, se o Ademir está dando esse recado para você que quer fazer suas compras, faça suas compras lá na Sorriso e Rede Construir Cia. Preencha o cupom, arriscando lá o palpite. Quem será o campeão e vice-campeão na Copa do Mundo? Se você acertar, poderá ganhar a prêmios. Show de bola. Festa Junina do Colégio Orcilha no próximo dia 7. Não esqueça, 7 de julho, a Festa Junina lá do Colégio Orcilha. E quero só aproveitar a oportunidade mais uma vez para falar aqui dos cursos da Orange. Por gentileza, mais uma vez na tela, Evandro. Olha, administração, está aí, estou mostrando para você. Administração, análise de sistema, contabilidade, gestão pública, logística, marketing, processos gerenciais, economia, gestão comercial, pedagogia, produção industrial, recursos humanos, Faculdade Cidade Verde em parceria com a Orange Escola. É graduação e pós-graduação à distância. É uma grande novidade aqui em Mangueirinha, vem dando muito certo e você está convidado para prestigiar, ok? Orange Escola e Faculdade Cidade Verde é a parceria aqui da live do Mangue Media. Que beleza, acabou a bateria aqui, Elinho. Bem na hora do sorteio. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Acha lá o carregador para mim, pega ali na frente o carregador. Acabou a bateria do meu note, bem na hora aqui do sorteio. Carolzinha, entra aí no sorteador por gentileza, eu estou com a lista aqui. Você clica aí e eu acompanho daqui. Deixa eu ver, era para mim ter o meu celular aqui, um sorteador também. Tenho aqui, eu tenho aqui. Tenho aqui, vamos fazer aqui por aqui. Elinho, esqueça. Evandro, vamos lá. Estou aqui com o sorteador. Eu me viro por aqui mesmo. Eu estou aqui com o sorteador. Eu estou aqui com o sorteador. Vamos sortear primeiro aqui. Esse vinho, tá? Uma bela e saborosa garrafa de vinho. Vamos sortear agora aqui, Elinho. D1, deixa eu colocar aqui a numeração. Compartilhamentos válidos e D1 a 47. Está aqui, pode mostrar aí. Consegue mostrar aí D1 a 47? Tá? D1 a 47, vamos lá para o sorteio nesse momento. Vou fazer o sorteio aqui pelo celular mesmo. Dei 1 a 47. Cliquei em sortear número. Apareceu aqui, ó. 26. Número 26, na lista que nós temos aqui, o número 26, é Camille Yasmin de Oliveira. Camille Yasmin de Oliveira. Número 26. Camille Yasmin de Oliveira, você acaba de ganhar uma garrafa de vinho. Acompanha o ManguMedia. Chegou a tua hora. Ganha um prêmio. É, deixa eu... Novo sorteio, vamos lá. Deixa eu colocar a numeração aqui novamente. 47. Atenção. Novo sorteio, vamos lá. Sortear número. Pá. 24. Por gentileza, mostra aqui, Evandro. 24. Número 24. Eloy Cardoso. Eloy Cardoso. Você ganha aqui. Uma bola e um boné. Oferecimento da Sorriso e Rede Construicia. Bola e boné. Deixa eu marcar aqui. Bola e boné. Oferecimento da Sorriso e Construicia. A Camila Yasmin ganhou vinho. E agora vamos com ingressos para a festa junina do Colégio Arcilia, França do Nascimento. Ingressos. Vamos lá. Novo sorteio novamente. Ingressos para a festa junina do Colégio Arcilia. Saiu o número 30. Está aqui na tela. Número 30. Vou sortear o outro aqui já para falar os dois números seguidos. Novo sorteio. Vamos lá. Sortear número. E número 9. Número 30 e número 9. Em minha lista, número 9, Ivonete Ribeiro. Ingresso para a festa junina do Colégio Arcilia. E o número 30, a Clarice lá do Ederson. De novo Clarice. Ganhou ingresso, hein? Clarice do Ederson. Ganhou aqui ingresso para a festa junina do Colégio Arcilia. Retomando aqui a lista, então. Ivonete Ribeiro, ingresso para a festa junina do Colégio Arcilia. Clarice e o Ederson. Clarice do Ederson. Ganhou ingresso para a festa junina do Colégio Arcilia. A Camila Yasminha Oliveira ganhou um vinho. E Eloy Cardoso ganhou uma bola e um boné. Brinde aí da Sorriso e Rede Construícia. Está bom? Para você que nos acompanhou em mais uma quarta-feira, um super abraço. Uma boa noite. Fique com Deus no coração. Seja sempre bem-vindo aqui às nossas transmissões esportivas. Deixa eu lembrar que, olha, passe uma na corrida, viu? Você sabe que segunda-feira nós temos o Mitos da Bola. Na terça, o Papo Rosa. Na quarta, nós temos a live do ManguMid. Só que agora é o seguinte. Durante a Copa do Mundo, o Mitos da Bola está sendo após os Jogos do Brasil. Nesta sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós voltamos com mais um programa ao vivo aqui no ManguMid. Só que será o Mitos da Bola Especial Copa do Mundo. No sábado, temos a transmissão do Leilão da Sociedade Rural. Leilão de Gado. Transmissão aqui do ManguMid pela Sociedade Rural. No domingo, nós temos transmissão esportiva direto do estádio municipal às semifinais da Copa Mangueirinha de Futebol de Campo. Então, vai ter muito ManguMid piscando aí na sua tela com transmissões ao vivo até o final de semana, tá? Muito obrigado a você que nos acompanha. Um super abraço. Fiquem com Deus. Durmam bem. E até sexta-feira no Mitos da Bola Especial de Copa do Mundo. Até mais. Digi Plus. Serviços de assistência técnica e manutenção em informática. Equipe especializada para atender com profissionalismo as necessidades suas e da sua empresa no ramo da informática. Digi Plus. 3243 3036 Aquela pintura ali, aquela reforma aqui, na Sorriso e Rede Construícia. Você encontra todo o suporte necessário quando o assunto é a sua casa. Venda de lotes, construções e reformas de casas, construções pré-moldadas e muito mais. E tudo isso com aquele atendimento amigo e atencioso da equipe Sorriso e Construícia. Orçamentos no 3243 1558. A farmácia com o melhor preço de mangueirinha preparou ofertas especiais para você. Confira! Fraldas mini e hiper, vários tamanhos, R$ 33,99. Toalhas umedecidas, Dry Baby com 50 unidades, R$ 4,99. Pomada Nistatina mais óxido de 5,60 gramas, R$ 10,49. Antigripal Gripiol com 20 cápsulas, R$ 4,99. Vitamina Bitergiu C com 10 comprimidos efervescentes, R$ 4,99. Pastilhas Benatux sabor menta ou framboesa com 12 pastilhas, R$ 4,99. Xarope Milagrião 150 ml, R$ 13,99. Promoção válida para pagamento à vista em dinheiro, do dia 15 a dia 30 de junho. Farmácia Clarifarma, a farmácia com o melhor preço da cidade. A Kingdom, a escola de inglês que está em mangueirinha há mais de 10 anos, espera por você. Inglês para todos os níveis, do básico ao avançado. Preparatório para concursos, vestibulares e aulas de conversação. Kingdom. Você faz, você conquista. Contatos no 3243-2371 ou pelo WhatsApp 46991266818 com a professora Carla. Sua dor de cabeça por serviços domésticos? Acabou! Chegou a empresa do Lar Gerenciamento Doméstico. Sua casa é uma empresa limpa e cuidada por profissionais capacitadas que realizam o serviço com rapidez e eficiência. Do Lar Gerenciamento Doméstico. Fale com a Alessandra no WhatsApp 46984212031. Somense Móveis Sob Medida, empresa especializada em móveis e ambientes planejados. Tá pensando em algo sob medida? Venha para Somense, em Mangueirinha, no Parque Industrial. Pizzaria da Hora, tudo em pizzas, lanches e porções. Rodízios de pizzas todas as sextas-feiras e agora, servindo o almoço todos os dias. Aos sábados, deliciosa feijoada. E para fazer pedidos, ligue 3243-2423. Pizzaria da Hora, em frente ao centro de eventos em Mangueirinha. Amigo, sabe onde abasteço com desconto pelo app Abastece Aí? Poço de Ipiranga. Ô, da terra, onde é que tem um lanchinho gostoso por aqui, hein? Não aguento mais essa comida de nave. Lá no Poço de Ipiranga. Eita, cada um que me aparece, desaparece. Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Economia e preço baixo é no Super Zezinho, o paizão da economia. Promoções especiais em diversos dias da semana. Estrutura ampla, com estacionamento coberto e muita comodidade aos seus clientes. Super Zezinho! O paizão sai com domingo! Se você procura serviço de chapeação, pintura com cabine profissional, polimento, espelhamento e cristalização, venha para Monteiro Centro de Reparações Automotivas. Orçamentos com Diego ou Pamela. Em Mangueirinha, no prolongamento da Rua Duque de Caxias, na descida para o Ginásio José Dias de Almeida. Ótica e Relogiaria Oriente. Tudo em joias, relógios, óculos de sol e de grau, variedades em armações. E agora, com fabricação de lentes. Na Avenida Iguaçu, visite Ótica e Relogiaria Oriente. Eletrofrio, faça frio ou calor. Na Eletrofrio, sempre tem a promoção certa para você que quer comprar o seu aparelho de ar-condicionado. Preços especiais na linha de eletrodomésticos e serviços de manutenção. Eletrofrio, orçamentos no 3243-2977. Mãe que me tia! Mãe que me tia! Mãe que me tia!